Vem cá, me responde o seguinte, você está montando o móvel, precisa colocar aquele parafuso e ele vai ficar exposto. Ou outra, sabe aquele dispositivo de montagem que você está usando no seu projeto? Como é que você faz para deixar ele praticamente invisível? Sabe o que você faz? Você usa um tapa-furo alto adesivo, resolve o seu problema e é o tipo de acessório, amigo, que não pode faltar dentro da sua bancada, hein? E ele é vendido em duas medidas, 12 milímetros e 18 milímetros. E a aplicação é super simples. E sabe, qualquer MDF, MDP, revestido que você comprar na Léo, tem o tapa-furo para você colocar. E olha só que interessante, por ele ter a mesma tonalidade e textura da madeira, o tapa-furo fica praticamente invisível. Não deixa aparecer o que está atrás. E olha, proporciona sim um ótimo acabamento, que é o que você quer, que é o que você precisa. Na Léo você encontra embalagem com 28 tapa-furos em 18 milímetros e embalagem com 60 tapa-furos alto adesivos e 12 milímetros. Amigo, tenha na bancada, resolva seu problema de acabamento, que é muito melhor. E sabe o que você faz? Você sabe, né? Quer fazer bons negócios? É sempre aqui, na Léo Madeiras. Obrigado. Obrigado.